oi oi minha gente eu estou aqui estava arrumando a minha câmera aí atrás que é meu celular eu me chamo luciana compil é só o dono da loja closet lo moda no instagram é esse nome também que os dos moda qualquer coisa se quiser me seguir lá eu agradecer vocês e também se quiser me dá um like nesse canal e dá uma se inscrever no meu canal pra fazer parte do nosso grupo de nossa do nosso do nosso meio né e ajudar eu aí vou agradecer vocês tá mas antes de mais nada quero falar com vocês sobre o que que eu vim fazer hoje aqui esse vídeo conversar um pouquinho com vocês conversar um pouco sobre medo meninas e meninos tem muitas pessoas que me chamam ela não está no instagram é perguntando você tem medo de investir no você tem medo de viajar no que você faz com medo gente que eu faço com medo enfrentar enfrentar o medo tem muitas pessoas têm medo de investir investir e você tem medo de investir e você tem o tal do medo então gente eu falo pra vocês um medo aí no meio da perfeição vocês têm que pegar e fazer igual eu enfrentar e enfrentar ele porque todos os dias a gente tem medo todos os dias a gente tem uma batalha grande dentro da gente que é o tal do medo né então e você tem que fazer isso aí enfrentar bola pra frente seguir em frente a e parar de muitas vezes tem medo do que fica ouvindo é conversa dos outros pessoas negativas ah isso daí não vai dar certo isso daí não vai prestar fulano pau fulano tal já tentou fulano tal já não sei mais o que não gente vocês têm que seguir seu coração seguir sua mente e em frente gente eu todas as vezes que vou viajar eu tenho medo eu tenho me dá uma sensação muito ruim parece que vai acontecer algo comigo aí eu coloco na minha cabeça deus não é negativo deus ele não é negativo deus ele não é negativo porque toda vez que eu viajar eu sinto isso porque o inimigo é o inimigo tentando montar para ver se eu consigo não ir aí pronto como eu já eu tenho na loja se eu não for se eu não viajar eu não vou ter novidade se não tiver novidade eu não vou ter cliente porque eu particularmente eu tenho que viajar cada 15 15 dias porque se eu não viajar eu não tenho novidade minhas clientes elas amam as novidades porque toda vez que tem novidade tem cliente quando fica um tempo uma semana sem uma semana 10 dias sem viajar eles já começam a fugir meus clientes e aí é a hora que eu pego e viajo e todas as vezes eu tenho medo em questão do investimento eu tenho 3 mil para me viajar para me comprar mas estou com medo de chegar e não conseguir vender o que eu faço não investe 3 mil vai lá compra 2 1.500 investe pouco para você ter um teste para você ver se realmente é o que você quer aí você vai mas uma coisa eu falo para vocês não deixa que o medo tome em conta de vocês gente não deixa porque todas as coisas que você for fazer se torna investimento dinheiro dinheiro olha falar em inglês aí é uma coisa assim que dá causa sensação de medo sensação de não vai dar certo mas eu falo para vocês não liga para essa sensação não é vai em frente gente e luta vai em frente vai vai comprar suas roupas que você quer quer contar para vocês começar a viajar para comprar as roupas para ter seu dinheirinho vai comprar suas bolsas vai comprar suas lanjevias vai ter seu próprio dinheirinho porque não tem coisa melhor do que a gente mulher principalmente nós mulheres é tem o próprio dinheiro não é que a gente é só conta de pegar dinheiro para falar não eu acho que nós mulheres tem que ter agora eu vou falar também nós mulheres tem que ter nossa rendinha porque nós gosta de arrumar o cabelo a gente gosta de de comprar um algo diferente a gente gosta de todas as vezes pedir dinheiro para o marido pedir não sei o que isso não é bom não é bom porque eu mesmo não gosto eu tenho meu marido sou casada eu tenho meu marido mas tipo assim eu tenho a minha parte que eu meu marido me ajuda pra caramba também né mas eu vou falar a verdade eu mais eu mais ajudo porque a loja ela movimenta mais a loja não sustenta a maioria da casa bem da loja mas meu marido também ele dá o dinheirinho mas é por isso e como eu trabalho eu ajudo mais mas ele que ele me ajuda eu vou falar a verdade é porque eu trabalho muito aqui dentro eu eu tiro foto dos dias eu pesquiso no insta eu olho no youtube eu acompanho outros no youtube eu vejo qual é a espécie que está mais na moda eu trabalho com modinha né todo mundo sabe e falando em modinha gente vocês que tem alguma ideia de alguma ideia de conteúdo deixa pra mim aí nos comentários ajuda pra mim ajuda eu hein porque daí eu vou estar correndo atrás de me estar trazendo pra vocês o que vocês estão pedindo né e me segue no instagram também que é que lá também tem muita coisa interessante tá lá eu falo sobre o dia a dia também lá muitas coisas que estou falando aqui eu já falei lá e assim vai né mas é isso aí gente eu falando com vocês sobre medo e eu falo pra vocês não deixar o medo tomar conta de vocês se vocês tem algo sonho e quer correr atrás não deixa o medo tomar conta porque o medo é inimigo da perfeição e a gente precisa a gente realmente precisa enfrentar esse medo pra ir longe você 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 é um passarinho você tem que voar longe você tem que voar longe como eu também né eu tenho muita fé em Deus que essa loja que eu tenho aqui ela vai ser muito grande e através desse canal eu vou poder ajudar outras pessoas vou poder ajudar outras pessoas que estão pensando em vão eu crescer pessoas que estão pensando ter algo na vida pessoas eu sei que é um sonho hoje eu vou lutar pra mim poder ajudar as pessoas também porque é isso aí né e esse canal eu quero que cresça com a ajuda de vocês tá obrigadão tenha um é agora já é uma boa tarde tá hoje é uma segunda-feira amanhã eu vou estar viajando vou estar fazendo outro vídeo lá de Goiânia pra vocês tá e me acompanha aí dá um like aí se inscreve no meu canal beijo